Fala galera, aqui é o Bucky e esse é mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a review do episódio 1 aí de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada com o Arco Distrito do Entretenimento. Galera, lançou aí no dia 5 de dezembro, no caso aí, no domingo, esse episódio maravilhoso de Kimetsu no Yaiba, o Arco Distrito do Entretenimento. E galera, que animação está aí esse arco, está muito, muito perfeito. Então eu vou estar falando aí um pouco melhor desse arco do que aconteceu aí, um resumão para todos vocês entenderem aí melhor. Mas antes de mais nada, você que não é inscrito aqui no canal do Bucky, eu peço para você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, então se inscreva aqui embaixo e também galera, ativa o sininho. É isso mesmo, ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba, o Arco Distrito do Entretenimento. E galera, não se esquecendo aí, quando eu bater 30 mil inscritos, eu vou fazer uma divulgação em massa para todos vocês aí, que é inscrito aqui no canal, independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos. Então é só você aí se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Galera, novamente eu agradeço a vocês, porque aí o meu canal está tendo uma impulsação tão grande, mas tão grande que eu nunca imaginei em minha vida. Muito obrigado, eu sou grato a todos vocês. Então vamos continuar aí com essas metas, vamos continuar com essas lutas, vamos continuar com esses likes, com esses comentários, enfim, fazer essa amizade otaku crescer cada dia a mais. E antes de começar, eu só vou mandar um salve para algumas pessoas que comentou aí no meu vídeo anterior. Um salve para o meu amigo Delta Zone, para o Saikene Uchiha, para o Meliodas FF, para o Gabriel Cunha, para o Marcelo Adriano, para o Thiago Dubes, para o Diego Oliveira dos Santos, para a Michele Mota, para o Brian Dias e último aí o meu amigo AndersonSan.v2. Um salve, um abraço para todos vocês. Então galera, falando todas essas coisas, bora começar. Bom galera, fazendo um resumão aí do que aconteceu nesse primeiro episódio de Kimetsu no Yaiba com o arco do distrito do entretenimento da segunda temporada, eu separei três coisas muito, muito importantes. A primeira aí, vimos que Muzan está atrás do Liro Aranha Azul, que até mesmo aí pediu para a casa, verificar se ele encontrava isso. E também ele estando aí de uma forma bem diferente do que vimos aí da última vez. Da última vez que vimos Muzan aí, no caso, ele estava em formato de uma mulher. Agora ele está no formato aí de uma criança. A segunda coisa é que conhecemos o pai aí de Kyojuro Ringoko. E também um pouco da história aí do Hinokami Kagura e a respiração original, que é a respiração aí do sol. E logo teremos resposta do irmão aí de Kyojuro, referente ao Hinokami Kagura e a respiração do sol. Assim como ele prometeu depois que Tanjiro foi embora aí para a mansão Borboleta. E no final aí galera, conhecemos um pouco aí de Tengio Zui, o Hashira aí do som. E a nova missão aí de Tanjiro e seus amigos, indo ao distrito do entretenimento. O que mais me impressionou também galera, foi todos aí indo em missão solo. É isso mesmo. Inosuke em missão solo, Tanjiro em missão solo, e Zenitsu também em missão solo. E com isso aí ficando mais forte que antes que vimos aí no Trem Infinito. E também galera, esses gráficos maravilhosos. Galera, eu estava assistindo aí, eu assisti umas três vezes e falei, meu, que gráfico, que perfeição. Valeu a pena aí ter esperado mais de um ano para assistir a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba com esse arco tremendo, que é o distrito do entretenimento. E no próximo episódio aí, no episódio dois, teremos aí o distrito do entretenimento, onde fortes emoções aí irá acontecer. E eu já vou separar aí para vocês galera, uma review espetacular aí desse episódio. E também eu vou trazer uma prévia para todos vocês, como eu trouxe aí no primeiro episódio desse arco maravilhoso. E vocês aí que já assistiram o episódio de número um do arco do distrito do entretenimento, eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou. Se você não viu, veja na Chrome Show ou na Funimation, ou então aí no aplicativo no site do Better Anime. Eu indico também para vocês o aplicativo X Animes, vocês aí que não assistiram ainda. Depois que você assistir, comenta aqui no canal o que você achou aí desse episódio, qual é a nota que você dá para esse episódio aí, é um 10, é um 100, enfim. Fale aí no canal o que vocês acharam desse episódio. Beleza, então galera, a informação aí de hoje foi essa, uma review bem rápida para falar aí desse arco lindo demais que está sendo do distrito do entretenimento. Teremos agora só 10 episódios para acabar esse arco. Sim, é de chorar galera, mas infelizmente é o que temos aí para hoje. Então, eu vou ficando por aqui galera, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!